E ae DJ Luan PJ, cê é gracinha porra Eu tô comendo todo dia, as puta paulista Eu tô comendo todo dia, as puta paulista Na segunda como a Raquel, na terce como a Larissa Na quarta como a Fernanda e na quinta a Patrícia É muita buceta, pra um só edista É muita buceta, pra um só edista Na segunda como a Raquel, na terce como a Larissa Na quarta como a Fernanda e na quinta a Patrícia Na segunda como a Raquel, na terce como a Larissa Na quarta como a Fernanda e na quinta a Patrícia O DJ Luan PJ vai te fazer uma proposta O Luan PJ vai te fazer uma proposta Se você sentar gostoso, vai ganhar fone da moda Se você sentar gostoso, vai ganhar fone da moda Se você sentar gostoso, vai ganhar fone da moda Se você sentar gostoso, vai ganhar fone da moda As puta paulista eu tô comendo todo dia As puta paulista na segunda como a Raquel, na terce como a Larissa Na quarta como a Fernanda e na quinta a Patrícia É muita buceta, é muita buceta É muita buceta, pra um só edista É muita buceta, pra um só edista Nascer quanto quanto a Raquel, na terce como a Larissa Atacando a Fernanda e na quinta a Patrícia Nascer quanto quanto a Raquel, na terce como a Larissa Atacando a Fernanda e na quinta a Patrícia O DJ Lua PJ vai te fazer uma proposta O Lua PJ vai te fazer uma proposta Se você sentar gostoso, vai ganhar fone da moda Vai ganhar fone, sai pra vai, anda de porra